Glória a Deus, boa noite a todos nossos amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos dar início neste momento do nosso culto e reunião, culto de louvor e adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidá-los a cantar juntos o cântico 381, vamos colocar de pé para louvarmos juntos. Dó maior, 381, Deus está aqui. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, amém? Vamos oferecer ao Senhor nesta noite, neste momento, com todo o nosso coração e nossa alma. Obrigado, Senhor. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, Tão certo como o amanhã que se levanta, Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez, Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, Tão certo como o ar que eu respiro, Tão certo como o amanhã que se levanta, Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a Ti cantarei louvores. Deus está aqui, aleluia, Tão certo como a chuva cai, do céu, Tão certo como os passarinhos voam pelo ar, Tão certo como os rios correm para o mar. Eu te dou, meu amor. Vamos ver. Eu te dou o meu amor e também o meu coração. Eu te dou o meu amor e também o meu coração. Na presença dos deuses, a Ti cantarei louvores. A presença dos deuses, a Ti cantarei louvores. Eu te dou o meu amor e também o meu amor e também o meu coração. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Adoremos juntos na presença dos deuses. A Ti cantarei louvores. A Ti cantarei louvores. Louvado seja o nome do Senhor e Ele já está aqui. Amém? Podemos sentir a sua presença quando nos reunimos juntos para adorarmos o nosso Deus. Vamos inclinar as cabeças para a palavra de oração, de abertura de reunião. Vamos orar. Maravilhoso Deus e bendito Pai Celestial. Esta noite, Senhor, neste entardecer tão agradável, o Senhor tem concedido, Senhor, o privilégio, a oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, na Tua casa. Este lugar que foi consagrado, foi ungido, Senhor, separado. Onde os Teus filhos, ó Pai, essas almas possam vir, ó Deus, onde nós possamos vir para louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. E também, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, Tu, que és um Deus majestoso. Tu, Pai, que habita na luz inacessível, onde não há sombra e nem mudança de variação, onde homem nenhum viu, ó Pai. Mas, Senhor, nesta noite, nós gostaríamos, Pai, de juntos, cada coração, cada alma, eu creio, que este é o anseio, este é o desejo de nós entrarmos, ó Pai, na Tua atmosfera, Senhor, e nós atrairmos essa atmosfera do céu, essa atmosfera celestial, Pai, onde nós possamos, ó Deus, entrar aqui nessa, neste momento, Pai, de adoração, neste momento, Senhor, de louvor e honra e glória ao Teu santo e bendito nome, Pai. Receba a adoração dos Teus filhos, dos lábios de cada irmão, de cada irmã, Pai. Os corações que irão Te louvar nesta noite, Pai, também a Tua palavra, que, Senhor, uma vez mais, tome o Teu filho, fale conosco, Senhor, que possa ser um instrumento em Suas mãos, ó Pai, onde possa ser de bênção para a Tua igreja, Pai. Eu creio que este, Pai, é o desejo de cada homem, cada pessoa, que tem procurado ajudar, estar ombro a ombro aqui com este ministério. abençoe, ó Pai, cada coração. Eu rogo que seja repreendido, Senhor, toda nuvem escura, todo pensamento contrário, negativa a Tua palavra, Pai. Todo espírito de tristeza, Pai, de angústia, aflição, desespero, Pai, que seja repreendido. E que o Senhor traz a paz, a alegria, a bonança, a leveza, a harmonia, Pai, a atmosfera do Teu Espírito no nosso meio. Pedimos, Pai, que haja curas, libertações, salvações, restauração, Pai, reconciliamentos. Salvações, ó Pai, possam ser trazidas nesta noite. Eu te peço e encomendo cada alma e cada filho, cada obreiro, cada ajudante, cada diácono, Pai. Os músicos, os irmãos que irão cantar, as almas, cada família representada, Pai. Encomendo em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, com o perdão de nossas debilidades e fraquezas. Em nome de Jesus Cristo te pedimos para a Tua glória. Amém, amém. Louvado seja Deus. Podem-vos assentar, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de cantar também o 410, ainda o nosso cantor, 410. Há um mistério na igreja. Deus vivo, ó Deus vivo, vamos invocá-lo para estar conosco aqui nesta noite, amém. Que ele possa se alegrar, que ele possa gostar da nossa adoração. Que ele possa estar conosco. 410, em dó maior, há um mistério na igreja. Graças a Deus. Há um mistério na igreja. Há um mistério de oração, há um milagre acontecendo, no meio da congregação. Eu sinto anjos passeando, com sua espada de poder. Deus vivo, ó Deus vivo, quem é salvo sente seu amor presente, pois está aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, guarda tudo louco e abençoa o amor, e confia em ti. Há uma alegria em nossas vidas. Há um temor, há um temor no coração. As nossas mãos estão unidas, e Deus visita cada irmão. Os nossos olhos descem lágrimas, porque sentimos operar. Nosso Deus, o nosso Deus está aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, quem é salvo sente seu amor presente, pois está aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, ó Deus vivo, ó Deus vivo. O Senhor é vivo, pai, obrigado. Ó Deus vivo, roda tudo louco e abençoa o povo, e confia em ti. Mais uma vez o coro, Deus vivo. A igreja, Deus vivo. Deus vivo, ó Deus vivo, quem é salvo sente seu amor presente, pois está aqui. Todos juntos, vamos louvar. Bem forte. Deus vivo, ó Deus vivo, ó Deus vivo, orna tudo louco e abençoa o povo, e confia em ti. Orna tudo louco, Senhor. Orna tudo louco e abençoa o povo, e confia em ti. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele possa fazer novo nesta noite para nós. Renovar a nossa fé, o amor, não é isso? Renovar esse poder, essa virtude, essa unção nos nossos corações, amém? Que eu já estou sentindo aqui, você também pode sentir os músicos, amém? Vamos preparar mais um cântico então, e após tiveram algum cântico especial aí, já de conhecimento dos músicos, não é isso? Para facilitar, não é isso? Temos os irmãos, a irmã Turti, não é isso? A irmã também que canta ali, amém? Vamos adorar juntos. Vamos cantar também um bem conhecido aqui, é o 388. 388. É o nosso cantor ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Ao entrar neste lugar, pude sentir a presença do Espírito de Deus. Vamos cantar. Vamos cantar juntos. Ao entrar neste lugar, pude sentir a presença do Espírito de Deus. Se você quiser sentir, é só clavar. O nome de Jesus receberá. Levantemos. Levantemos nossas mãos e louvemos ao Senhor. Supremo autor de toda a criação. Levantemos nossas mãos e louvemos ao Senhor. Supremo autor de toda a criação. A água viva está chorrando do altar. Vem sedento sua sede saciar. O Espírito de Deus quer derravar. Sobre o vaso que diante. Sobre o vaso que diante Ele está. Adoremos juntos. Levantemos nossas mãos e louvemos ao Senhor. O Supremo autor de toda a criação. Levantemos nossas mãos e louvemos ao Senhor. O Supremo autor de toda a criação. Supremo autor de toda a criação. O Supremo autor de toda a criação. Nosso fôlego de vida. Algum canto que os irmãos Matude desejam. Pode vir. Vamos ouvir o canto especial da nossa irmã. Graças a Deus. A edição. A edição. O Supremo autor de toda a criação. Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Se na vida não tem direção Eu preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa Eu amo a Tua casa Eu amo a Tua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Não estou sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Graças a Deus Graças a Deus Coisa maravilhosa Não é isso meus irmãos? Deus cuida de nós Descansemos na palavra do Senhor Nesta noite Amados Então vamos continuar seguindo aqui Temos mais alguns minutos Gostei de cantar também O 290 Vamos cantar bem alegres Aqui no meu Constituição Lá maior Vencendo vem Jesus Após este cântico Os diáculos podem Por favor se preparar Para nós adorarmos também Com as ofertas Oferta-se Obrigado Senhor Vamos cantar com regozijo E com guiasco A presença de Deus Amém Amado seja Deus Já refugia a glória eterna De Jesus O rei dos reis Leve os reinos deste mundo Seguirão as suas leis Os sinais da sua vida Mas se mostram cada vez Vencendo Vem Jesus Com as palmas Vamos louvar Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Vencendo Vem Jesus Glória, glória Glória, glória Aleluia Glória, glória 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 Obrigado Senhor Vencendo Vem Jesus Eis quem glória Refugente Sobre as nuvens Descerá E as nações Os reis da terra Com poder Governará Sim, em paz Em santidade Toda a terra Regerá Vencendo Vem Jesus Vem Jesus Glória Glória Aleluia Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia 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 Vencendo Em Jesus Cristo Aleluia É Aleluia Dois Glória a Deus. Igreja, temos mais algum canto especial? Temos o irmão Marcos também, que já é cantor aqui, não é isso, Mambile? Mambile, os músicos também. Vamos cantar então o cântico 190 aqui das páginas. O rosto de Cristo vai ser desse cantor maior, irmão Mateus. O Marcos, esse cantor maior. O rosto de Cristo. Esse cântico que eu nunca cantei aqui com a igreja, ele é um pouco novo pra mim, então vocês nos ajudem. Amém? Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. A largura semblante de dor, eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é meu. Aleluia, seja a ti, Pai. E um dia também eu verei, eu verei face a face. Glórias, Pai. E assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto. Vem, oh, aleluia, Jesus. Queria saber como erra seu rosto e morre. Ao ver as garruras dos quadros pintados, aquilo que dizem que é o meu santo. Meu ser não aceita, o que está na tela, é falsa a inspiração. Não creio, não creio. Movemos. Não creio, não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo, de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também, eu creio em face a face, oh Senhor, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto. Verei a Jesus como ele é. Oh, aleluia, oh, aleluia, verei o seu rosto. Oh, aleluia, oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Obrigado. Você tem buscado alguma coisa do Senhor? O quanto você tem clamado? O quanto você tem pedido? Vamos cantar este canto com o Senhor. Glórias. Nossa, adeus. Mais uma vez, mais uma vez. Obrigado, Senhor. Canso de clama. Ficou um pouco baixo. Ficou um pouco baixo. Sol. Só a primeira. Vamos louvar juntos. Obrigado, Senhor. Não canso de clamar, clamar pra receber. Como foi no passado, te peço, ajoelhado, poder para vencer. As lutas. As lutas são tão grandes. Amando ao Senhor, o bom Consolador, vem logo me atender. Amando ao Senhor, o bom Consolador, vem logo me atender. Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado, assim eu gritarei. Porque livre estou, não sou apenas servo, mas sou filho do rei. Que Deus seja louvado, assim eu gritarei. Porque livre estou, não sou apenas servo, mas sou filho do rei. Nunca me desespero. Nunca me desespero. Que Deus seja louvado, assim eu gritarei. Que Deus seja louvado, sou bem-aventurado, porque sou filho do rei. Todos juntos. Que Deus seja louvado, assim eu gritarei. Porque livre estou, não sou apenas servo, mas sou filho do rei. Que Deus seja louvado, assim eu gritarei. Livre estamos. Porque livre estou, não sou apenas servo, mas sou filho do rei. Porque livre estou. Porque livre estou, não sou apenas servo, mas sou filho do rei. Que Deus seja louvado, assim eu gritarei. Que Deus seja louvado, assim eu gritarei. Que Deus seja louvado, assim eu gritarei. Graças a Deus. Obrigado, Pai. Que Ele seja para sempre louvado. Vamos dizer juntos, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Graças seja dado ao Senhor. Ele é o único digo merecedor nesta noite. De ação, de graça, de louvor, de súplicas. Amados, então vamos nos preparar aqui para a próxima parte. Vou passar agora. Então, vamos cantar. Somente crer. O pregador nesta noite estará tomando a plataforma. Esteja em oração. Espírito de oração. Vem. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Louvado seja Deus. Uma boa noite a todos os nossos irmãos. Em Cristo Jesus. Para nós, para mim, é motivo de satisfação. Motivo de alegria poder estar aqui. Como o salmista diz, alegrei-me quando vos disseram. Vamos à casa do Senhor. Para nós é um prestígio, é um prêmio, é um benefício muito grande. Estar aqui neste lugar. O inimigo tentou com todas as forças. Tentou contra nós, contra a nossa alma. Tentando nos desestimular. Fazendo que a nós, às vezes, venhamos nos desanimar. Mas ele foi derrotado, lá no Calvário, Satanás foi derrotado pelo puro sangue carmesim do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos nesta noite. Que nos dê um culto abençoado. Um culto cheio de graça, cheio de milagres e maravilhas. Para a honra e glória do nosso Deus. Uma boa noite para nossos irmãos. Louvado seja Deus. Quero ler, meus irmãos, com vocês, o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Graças a Deus. Quis louvores inspirados, né? Inspirados. Foi um momento maravilhoso. Qual nós sentimos o poder de Deus. E quão bom é louvar a Deus. Quão bom é bem dizer o teu santo nome. Porque ele é digno, né? O nosso Deus é digno de ser adorado, de ser honrado, magnificado. Atos 1, meus irmãos. Versículo 8. Atos 1, 8. Sabemos que o livro de Atos, ele ainda está sendo escrito por cada um de nós. Nós somos essas testemunhas vivas de algo que aconteceu ali sobre as ruas de Jerusalém. De um Deus vivo que desceu do céu e tornou que suas palavras se materializassem nele ali. Em um corpo humano venceu tudo por amor das nossas vidas. Vamos ler aqui Atos 1, versículo 8. Graças a Deus. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. Aleluia. Bendito é o teu nome. Oremos. Querido Deus e amado Pai Celestial, rendemos a ti graça, porque tu és um Deus soberano, um Deus conhecedor de todas as coisas. Pedimos ao Senhor que a tua graça, que a tua bondade, que a tua misericórdia, venha irradiar o nosso coração e nos encher, ó Pai, com teu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ó Pai. Unge a minha vida, eu quero ser um vaso usado nas tuas mãos, que qualquer limitação humana caia por terra, mas que o poder vivificador do Senhor Jesus Cristo, aquele poder ressurreto, que não pode, que tirou o Senhor ali da sepultura, possa estar no nosso meio, ó Pai, trazendo vida para a tua palavra. Assim, pedimos ao Senhor a tua graça e a tua misericórdia, que o homem se diminua, mas que o Senhor se engrandeça. Em nome de Jesus, amém, Jesus, amém. Glória a Deus, podei-vos assentai, assentai-vos, né? Graças a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, obrigado a parte musical, estava muito linda, os irmãos são especiais, muito talentosos. Graças a Deus. E é isso aqui, meus irmãos, que eu quero compartilhar com vocês. Algo respeito ao Espírito Santo, porque nós estamos hoje vivendo em um momento no tempo do fim, mas no tempo da tarde haverá luz. Isso está prometido para nós, mas quando haverá luz no tempo da tarde, da densa treva, no momento de dificuldade, de limitação, em um momento de falta, de provisão, haverá luz, haverá bênção, haverá provisão para nós, porque nós estamos confiados em um Deus que é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem nos prometido. Então nós seremos o que? Testemunhas de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E é o que Deus quer de cada um de nós, ser-lheis testemunhas. E nós estamos aqui, se nós estamos aqui na casa de Deus, nós já estamos provando este mandamento. Nós já estamos provando essa evidência, que nós acreditamos, que nós acreditamos a Ele a fé, dedicamos a Ele a nossa vida e sabemos que o nosso Redentor vive. E sabemos que o nosso Redentor é fiel, que Ele cumpre a Sua palavra. Não apenas com palavras, mas com gestos e ações. O nosso Deus comprou o preço da nossa liberdade ali no Calvário. Então hoje nós podemos ficar alegres, podemos ficar felizes, porque nós somos livres. Algemas caíram das nossas mãos. Nós estávamos ali acorrentados, subjugados por Satanás, a qual é um acusador das nossas almas, que tenta contra nós a todo instante, querendo desfazer o quê? A nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, que uma coisa que Deus requer, que Ele pede dos seus seguidores, é a fé. A fé que Ele existe, que Ele recompensa, que Ele presenteia aquele que o busca, aquele que o ama, mas com a fé posicionada em uma forma correta, em uma forma direcionada na pessoa correta. Estava avaliando esses dias e pensando. Pensamos, às vezes, temos muita fé em nós mesmos. Pensando que temos fé, às vezes, em situações e circunstâncias. Mas Deus quer que nós venhamos ter fé nele, no Filho de Deus. Porque Ele diz que tudo o que pedires, no nome dEle, nós receberemos. Então, a fé é algo simples, mas tem que ser canalizada na pessoa certa, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele requer que usemos a fé. E por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui na casa de Deus? Por que nós viemos nos nossos lares, nos organizamos, dedicamos esse tempo? Por que nós acreditamos que o nosso Deus vive? E não somente acreditamos, como nós já vivenciamos milagres, maravilhas, prodígios. Nós temos experiências que o nosso Deus vive. Mas no tempo do fim, nesse tempo em que nós vivemos, cheio de tribulações, de angústias, de problemas, de dificuldades, quando não é alguma coisa, é outra, é Deus provando a nossa fé. Sabemos que é na tempestade que se faz bom marinheiro. É nas dificuldades na vida, porque Deus quer trabalhar para que essa fé esteja canalizada nele, no próprio Deus. Conversando, às vezes, com algum irmão ou outro. Esses dias eu pude perceber, meus irmãos, algo a respeito da fé. Algo a respeito das testemunhas. Nós iremos falar aqui do Espírito Santo. O antídoto, se nós podemos colocar aqui um título, irmão Tiago, vamos colocar assim, o antídoto, o Espírito Santo é o antídoto para nós. E o antídoto é o quê? Quando uma pessoa está doente, quando foi picada ali por algum animal venenoso, existe o antídoto que livra aquela pessoa de tal condenação, de tal qual circunstância. E o Espírito Santo é que nos livra de todo pecado. Mas conversando esses dias, eu estava avaliando, com o irmão William, conversando com ele a respeito de fé, em situações e circunstâncias, e eu pude olhar e observar que Deus permite a cada um de nós passar por provas, por lutas, por limitações, porque ele quer tirar de nós o extrato, ele quer tirar de nós o que há de melhor. Mas como ele tirará aquilo? Colocando a nós em prova. Mas sabendo que Deus, ele nos coloca em prova, sabendo que nós seremos aprovados. Porque é muito fácil glorificar a Deus quando vai tudo bem, quando está tudo tranquilo, quando está tudo favorável, é muito fácil servir a Deus. Mas quando vem a luta, quando vem a prova, quando vem a questão de colocar a tua fé à prova, você murmura ou adora? Como tem aquele hino. Que possamos adorar o nosso Deus, na beleza da tua santidade. E ter uma fé simples, uma fé genuína, uma fé pura, porque ele quer fazer de nós verdadeiras testemunhas nesse tempo do fim. Ele quer se manifestar em nossas vidas, mas como ele se manifestará? Ele nos ensina modos, meios. Sabemos que fomos justificados pela graça, pela bondade, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Fomos justificados. Estamos em procedimento de santificação. Mas estamos buscando o Espírito Santo, que é o que convence o homem do pecado. Hoje pude observar a aflição do nosso pastor com tanta situação e circunstância, lutando, lapidando o povo, lutando com coragem para dizer palavras direto do coração, para ajudar o povo a esse tempo do fim. Mas sabemos nós que isso é um complemento, que o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado. nosso ministro trabalhando, dedicando, mostrando, mostrando para nós a causa. Isso é assim, 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 faz assim, porque sem obediência não teremos o Espírito Santo. Então é necessário o quê? Uma rendição, uma busca, uma busca determinada, uma busca, uma convicção sobre a nossa fé, sobre o que nós estamos almejando para nossas vidas. Por que que ficaram ali em Jerusalém até que do alto foram revestidos de poder? Havia sobre eles uma promessa, Jesus tinha dito em Lucas, para eles ficarem após ascensão em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E nós fizemos hoje a melhor coisa, nós viemos para a casa de Deus para buscar um enchimento espiritual, porque é esse enchimento espiritual, é o Espírito Santo que nos dará poder para resistir à nossa carne, o cão branco e o cão preto. Se alimentarmos o branco, que significa o Espírito Santo, nós teremos força e poder para lutar contra a nossa vaidade, contra o nosso egoísmo, contra os nossos maus pensamentos, mas temos que ter certeza e estar cheios do Espírito Santo, que é o que nos convence, é o que nos dá força, é o que nos dá vigor, é o que nos dá poder, é o que nos anima em momentos de limitações, de angústias. E eles estavam aqui. Então a gente pode observar aqui no livro de Atos que eles estavam cumprindo uma ordenança, um mandamento, ficaram ali em Jerusalém, como Jesus tinha pedido, porque em Atos 1, 5, está escrito aqui, pois na verdade, João batizou com água. João, profeta, trazendo ali a primeira vinda de Cristo, o nosso profeta mensageiro, trazendo a segunda vinda de Cristo, também nos prega, nos ensina a busca do sinal, a busca do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que sela a nossa alma contra o mal, é o Espírito Santo que nos conduz a passos verdejantes, é o Espírito Santo que faz a nós andar de cabeça erguida em meio às circunstâncias e limitações. E eles estavam aqui sob uma ordenança, porque na verdade, João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Tem alguém aqui que deseja o Espírito Santo em sua vida? Eliseu foi batizado com porção dobrada. E o que está prometido para nós nesse tempo é porção dobrada. Tem que ser porção dobrada. O que o nosso mensageiro fez, isso estará sobre nós. Mas o porquê que a gente adia tanto as coisas, porquê que a gente deixa tanto para depois, não aceite mazelas de Satanás contra a tua vida. Você é um escolhido, você é um predestinado, predestinado, você é um dos tais, você é a imagem, você é a semelhança, você é testemunha de Jesus Cristo. Você tem todas as armas em tuas mãos, então não deixe Satanás cochichar no teu ouvido, falando que você não é capaz, falando que você é um coitadinho, que você é um derrotado, ah, mas é tanta luta, é tanta prova. Olha para a recompensa, olha para a recompensa. O que você poderia pagar por uma vida eterna? Alguém se candidata a dar um exemplo de valores? Se fosse vendido hoje, a vida eterna custa quanto? Não tem preço, é imensurável. O ouro da terra não podia comprar, nem os rubis, nem as esmeraldas, não podia comprar o prêmio da tua salvação. A única coisa que podia pagar o preço era o sangue vertido ali naquele madeiro, tocando a terra ali, batizando a terra com sangue. Então nosso Deus viu que era necessário ser feito e fez o que tinha que ser feito por amor da minha vida, por amor da tua vida. Então pode andar de cabeça erguida, pode acreditar, porque o seu Redentor vive, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. E o que Ele te prometeu? Ah, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, meu querido. Eu venci o mundo, eu venci o mundo, Ele falou que Ele venceu, e se Ele estiver em nós, e nós nele, está resolvido, mais do que vencedores, nós somos em Cristo Jesus. Então nós temos promessas maravilhosas de um Deus vivo, de um Deus que quer que nós venhamos a despertar e acreditar que somos a noiva, que nós somos a semelhança, que nós somos a escolhida por Ele. E o inimigo nos afronta. Mas está aqui um segredo e uma dica. Quando o inimigo vier, às vezes, derrubar a tua fé, trabalhar contra a sua esperança, trabalhar contra a sua personalidade, Ele é acusador. Ele é o que te influencia a pecar, mas Ele é o mesmo que te acusa. Ele te incentiva a pecar. E o porquê pecamos? E o porquê falhamos? Pela falta do Espírito Santo. Mas tem uma maneira, tem um método, tem um jeito de buscar este Espírito Santo, a qual está escrito aqui. 1,14. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica. Quer receber o Espírito Santo? Persevera na oração, persevera na súplica, porque você foi criado para ser governador, você foi criado para dominar, você é o dominante da causa. Não é Satanás que tem domínio sobre você. Não, Ele te acusa, Ele te instiga, até o quanto você deixa, até o quanto você permite Ele trabalhar. Quando você desperta, oh, vem cá, eu sou de Deus, Jesus Cristo pagou um preço muito alto. Se eu passar por um momento de tribulação, de dificuldade do lado de cá, o que me espera é maravilhoso, é muito grande. O que me espera são ruas de ouro, um lar, um lugar de cristais, de coisas maravilhosas, preciosas. O que nos espera, meus irmãos, é vida eterna. Vida eterna nos espera. Ele venceu a morte eterna, mas para nos dar de presente, aquele que crê, e aquele que acreditar, Ele nos deu assim, de presente, tamo, meu filho, é teu, aceita o meu sacrifício, e busca, e serve, sabendo que foi de graça para nós, mas a qual custou um preço muito alto. Mas porque foi de graça para nós, vamos viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer forma? Não. Nós temos nossas limitações, mas nós temos o nosso desejo na alma, a qual Deus conhece a cada um de nós. Ele conhece, Deus, Ele vê lá no íntimo do teu coração, João Paulo. Ele não vê o que está por fora, o que está por fora às vezes expressa, mas Ele conhece lá no íntimo, naquele desejo, naquele lugar mais secreto, que só você sabe. E Ele sabe o desejo que você tem de ser o melhor cristão, Ele sabe o desejo que nós temos de ser cristão de verdade. E Ele conhece, e Ele olha, e Ele vê que cada um de nós está fazendo o quê? Dando o melhor, está se esforçando, está lutando, buscando a presença dEle com perseverança, com coragem, com ousadia, porque Jesus Cristo foi ousado. Ele se entregou, Jesus Cristo, Ele permitiu ser martirizado por aqueles homens. O poder estava sobre Ele. Se Ele não aceitasse aquele plano, ai de mim, ai de você, mas Ele se doou. ninguém daqueles homens ali tinha poder sobre Ele, não é, Mão Tiago? Ninguém, ninguém, Ele se entregou. Como servo, como servo, o Senhor serviu a todos nós. Ele pôs numa bandeja o melhor que tinha, o melhor que poderia ser, o melhor que poderia ser feito, Ele pôs numa bandeja, e entregou a mim e a você. Agora cabe a nós tomar do cálice da salvação, cabe a nós buscar a Ele em espírito e em verdade, cabe a nós dedicarmos a nossa vida e olhar para o alto, olhar para o monte, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele é fiel, que o nosso Deus é santo, que é poderoso, que Ele conquistou a nós ali na cruz, mas o que Deus quer é que sejamos cheios do Espírito Santo. Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, ele andava com Jesus, ao ladinho de Cristo, às vezes dormia perto dele ali, e não tinha percepção espiritual, depois, há como, depois, quando Ele ficou ali em Jerusalém, e foi revestido do poder, revestido do alto, e é o que nós precisamos, que uma coisa é a gente ser familiar de Jesus Cristo, ser um parente, às vezes, de terceiro, quarto grau, outra coisa é ser filho dEle, e Ele nos chama de filhos, Ele nos chama de filhos, mas, para ser cheios do Espírito Santo, nós vimos aqui, que devemos perseverar em oração, lutar, combater um bom combate, no capítulo 2, do livro de Atos, diz aqui, e todos, dois, quatro, e todos foram cheios do Espírito Santo, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, o inimigo, Ele vai te afrontar, Ele vai te acusar, até você permitir, até você dar espaço para Ele, quando você dobrar os seus joelhos, e fazer ligação do céu com a terra, que o véu se rasgou de alto a baixo, quando você falar com o seu Deus, o que está acontecendo, em sinceridade, em simplicidade, com direção, Deus resolverá o teu problema, Deus resolverá a tua questão, o nosso Deus, Ele é maravilhoso, e Ele é um pai, e um pai que se compadece dos teus filhos, quando o filho pede ali um pão, Ele não dá uma cova, uma serpente, quando o filho pede algo, o pai com amor no coração, Ele dá o melhor, mesmo não merecendo, mesmo não merecendo, o pai com amor no coração, Ele dá o melhor para os teus filhos, e Jesus diz, que vós, sendo maus, sabeis das coisas boas para os vossos filhos, quanto mais eu concederei a vós, quando pedis o Espírito Santo, é o Espírito Santo mesmo, Ele é a chave da vitória, Ele é o selo da salvação, Ele é o embarque, Ele é o preço da passagem, Ele é a passagem, o Espírito Santo em nossas vidas, nos fará resistir, as propostas malignas de Satanás, então temos que combater um bom combate, lutar com o nosso Deus, porque o tempo está se findando, está breve a nossa partida dessa terra, está breve, todo o amor, toda a angústia, todo o sofrimento, isso está perto para acabar, mas para isso acabar, a gente tem que ser levado a um nível de fé mais alta, hoje é pregado aí nas redes sociais, que você tem que, para receber algo melhor, com uma visão diferente, você tem que sair daquele ambiente, para procurar um ambiente, com um nível espiritual, mental, intelectual maior, mas eu discordo dessa passagem em aspas, eu penso que nós temos o que, espiritualmente falando, elevar o nosso nível espiritual, porque elevando o nosso nível espiritual, nós obteremos as promessas, que Jesus Cristo tem entregado para nós, nós perderemos as coisinhas do homem, as coisinhas da carne, os mimimis, as coisinhas pequenas, que limitam o ser humano, Deus quer que a gente eleve o nível, que a gente pare de tomar leite, Ele quer dar a nós, um alimento mais robusto, mais encorpado, Deus quer dar a nós, o Espírito Santo, e Pedro cheio do Espírito Santo, aqui com uma pregação de 15 minutos, convenceu mais de 3 mil almas, para Cristo Jesus, olha que benefício, olha que maravilha, um homem cheio do Espírito Santo, Ele atua sobre o poder divino, aí perde a força humana, e opera o poder divino, o poder sobrenatural, e o poder sobrenatural, Ele é maravilhoso, é poderoso, Ele faz por nós, muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos, nós como seres humanos mortais, nós podemos chegar até tal ponto, mas com Ele, Ele faz por nós, coisas extraordinárias, é bom servir a Cristo, não é bom, não é maravilhoso, é a melhor coisa, que poderia ter acontecido, em nossas vidas, hoje nós somos libertos, hoje nós somos salvos, somos sarados, das nossas feridas, emocionais, espirituais, porque o nosso Deus, venceu por nós ali na cruz, porque o nosso Deus, conquistou a nossa vitória, e todos, está dizendo aqui, e todos, e todos, e todos, quando todos, foram cheios do Espírito Santo, quando entrar um paralítico aqui, Ele será curado, quando todos, foram cheios do Espírito Santo, o amor, será tão grande, neste lugar, que não haverá, que mais limitações, pensamentos humanos, não haverá, doenças, enfermidades, espíritos depressivos, não haverá, como sabereis, que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros, quando amardes uns aos outros, o que ama, não acusa, o que ama, não difama, o que ama, se coloca no lugar, do seu irmão, e se compadece, a ele em oração, é isso que nós precisamos, do amor divino, do Espírito Santo, projetado em nossas vidas, nos elevando para um patamar, para um nível mais alto, para um nível espiritual, com a consciência pura, santa, que existe um Deus, e que nós servimos, esse Deus, e que nós somos, testemunhas, deste Deus, se Deus operou, assim, na vida de Pedro, por que não pode operar, na minha, por que não pode operar, na tua, Ele quer que a sua mão, seja a mão de Deus, Ele quer que a sua boca, seja a boca de Deus, Ele quer que o seu andar, seja o andar de Deus, Ele quer que o seu falar, que o seu orar, seja Jesus Cristo, orando, o nosso Deus, Ele entregou a nós, todo o poder, e autoridade, sobre o sangue puro, carmesim, o nosso Deus, é poderoso, e nós também somos, aleluia, Jesus, glória a Deus, e em Jerusalém, estavam ali, olha, todos foram cheios, do Espírito Santo, e começaram a falar, noutras línguas, que coisa linda, Deus, dá-nos um culto assim, Senhor, conforme o Espírito, lhes concedia, que lhe falasse, no versículo 17, está dizendo aqui, sobre o discurso de Pedro, e nos últimos dias, olha a promessa, a promessa de Deus, para mim, e para você, que está vivendo, nesse último dia, que está vivendo, nesse tempo, de provas, de limitações, de influências malignas, a todo tempo, querendo, tirar, a nossa atenção, a distração, é um percurso, convertido, eu saio daqui, para casa, se eu tiver distração, eu começo a olhar, para um lado, olhar para o outro, pego rotas diferentes, e perco tempo, na jornada, Deus quer que nós, venhamos remir, ganhar tempo, com Ele, e nos últimos dias, acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito, derramarei, sobre toda a carne, será que nós, não vai viver isso, não? Eu quero viver isso aqui, isso aqui é para mim, isso aqui é para você, isso aqui é para nós, nós temos vivido, em proporções, em certas proporções, mas sabemos que, na medida que buscamos, nós receberemos, e isso aqui é palavra divina, para nós, derramarei, sobre toda a carne, os vossos filhos, e as vossas filhas, profetizarão, e os vossos jovens, terão visões, e os vossos velhos, sonharão sonhos, e também, do meu Espírito, derramarei, sobre os meus servos, sobre as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão, nós estamos vivendo, uma mensagem, profética, nós estamos vivendo, sobre a influência, de um mensageiro, que trouxe a mensagem da cruz, para o tempo do fim, o nosso profeta, não foi covarde, e falou, como devia ser falado, a respeito das coisas, que ainda estão por vir, então nós temos, uma direção, nós temos, um privilégio, nós temos, o que é a revelação, o maior presente, que esse mensageiro, podia nos entregar, a revelação, de quem é Jesus Cristo, hoje as pessoas, andam, pensando que Jesus Cristo, é tal e tal, e tal pessoa, mas nós sabemos, quem ele é, ele é o pai, ele é o filho, ele é o Espírito Santo, que paira sobre nós, e sobre esse Espírito, o Espírito Santo, transbordando em nossos corações, Deus, nos entrega, experiências, sobrenaturais, aquele que crê, aquele que crê, aquele que confessa, aquele que invoca, o nome do Senhor Jesus Cristo, receberá dele, o galardão, então não importa, se a tua fé, é pequena, se a tua fé, às vezes, é do tamanho, de um grão de mostarda, é isso que Deus quer, uma fé genuína, uma fé pura, uma fé canalizada, na pessoa certa, o cego de Jericó, quando viu falar, que Jesus estava ali, com uma fé simples, Jesus, filho de Davi, mas muito bem posicionado, ele já chegou, o adorando, a qual homens, fariseus, sacerdotes ali, saduceus, Deus, os homens da lei, os homens da religião, não reverenciavam, a Jesus Cristo, aí está um grande problema, então o cego de Jericó, já nos ensina algo, vai se aproximar de Deus, exalta, o nome do Todo-Poderoso, chegue com ele, chegue a ele com fé, chegue a ele com decisão, e peça o que queres, peça o que te atormenta, peça o que te tira a paz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele conseguiu chamar a atenção de Jesus, nós temos coragem de falar hoje, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, louvado seja Deus, aqui está um canal, aqui está uma direção, exaltou a Deus, chamou a atenção do Criador, é o que nós estamos buscando aqui, nós estamos chamando a atenção, dele, porque você vai receber desse culto, aquilo que você está entregando, aquilo que eu estou entregando, lutando com minhas limitações, para entregar, aquilo eu receberei, nós temos que estar na mesma frequência, porque nessa frequência, o Espírito Santo fala, ele sonda o teu coração, e sem eu saber, ele pode mandar para mim aqui, o que está te incomodando, e isso provará que ele está conosco, que ele está no nosso meio, porque é promessa de Deus, quando estiver dois ou três, reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, então pode ter certeza, que ele está neste lugar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, então ele conseguiu, pairar, ele conseguiu puxar a atenção, de Jesus Cristo, e quando ele puxou aquela atenção, Jesus chegou a ele e disse, o que queres que eu te faça? Jesus deu a opção para ele, e ele foi direto ao ponto, Senhor, eu quero ver, a qual todos cegos, e hoje nós estamos vivendo, uma cegueira espiritual, há tantas informações, há tantas coisas, há tantas ideias, há tantas situações, a qual vivemos, que o inimigo faz de tudo, para nos cegar espiritualmente, falando, mas que possamos nos aproximar, do nosso mestre, e falar para ele, Senhor, tem misericórdia de nós, eu quero ver, Senhor, eu quero ver, o servo de Eliseu, quando teve os olhos abertos, olha que maravilha, que poder, que bênção, se Deus permitir, os seus olhos serem abertos, nunca mais, acharás que és um coitado, que és um pobre, que és um cego, que és um desposado, não, meu amigo, o que te cerca, o que está ao teu redor, é maior, do que todas as coisas, que estão, contra você, um homem vindicado, inspirado por Deus, ali o profeta Eliseu, teve a direção, e pôde orar, pediu para Deus, abrir os olhos, e lhe dizia, assim, isso mesmo, não é, e os olhos foram abertos, e os olhos dos inimigos, foram cegados, é o que Deus quer, que você faça, quando o inimigo, vier contra ti, segue os olhos dele, então você tem fé, você acredita, você tem Deus, você tem Jesus Cristo, ao teu redor, não precisava de mais, nenhum ser, mas ele ainda envia, anjos, potestades, autoridades, para nos guardar, para nos proteger, mas ele está conosco, então você pode, andar firme, que ao teu redor, Deus sempre está, e os inimigos, foram cegados, e foi levado ali, até diante, do reinado ali, de Israel, do rei, o quanto Deus, é poderoso, para fazer coisas, sobrenaturais, aparentemente, o homem de Deus, estava cercado, mas quando a luta, for contra o Helder, o inimigo, até pode ganhar, quando for contra o Isaac Júnior, quando for contra o Hélio, o inimigo, até pode ganhar, mas o problema, nós iremos vencer, o problema, ele respeita, o inimigo respeita, é o nome, é o nome, que está sobre a minha vida, além do meu nome, há um nome, a qual eu aceitei, fui batizado ali, então, há sobre a minha vida, um nome, é o que o inimigo respeita, é o que o inimigo freia, é o que ele para, e rende ali, aos pés ali, contra nós, não poderá, acusação nenhuma, contra aqueles, que Jesus amou, contra aqueles, que Jesus, pagou um preço, salvou, restaurou, então, quem pode, levantar o dedo, contra você, a consciência da gente, às vezes, luta contra nós, a consciência, luta contra nós, dizendo, que somos incapazes, mas Jesus, sempre vai dizer, que eu sou capaz, que você é capaz, todo dia, dava a nós, uma oportunidade, todo dia, todo dia, quando o sol raia, quando tem fôlego de vida em você, sabe o que Jesus está falando? Acreditei em você hoje, pode ir, pode ir, lutar, que você vai vencer, pode ir, Jesus Cristo, ele acredita, ele acredita em você, mais do que você mesmo, ele acredita em você, ele te ama, ele te salvou, ele é o teu pai, ele é o teu pai, mas buscai o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é aquela armadura de Deus, é o capacete da salvação, é o escudo da fé, o Espírito Santo, nos protege, nos conduz, a situações, nos livra, de nossas próprias acusações, mas ficaram ali, em Jerusalém, foram revestidos do poder, e que coisa maravilhosa, e que a pregação ali, conquistou as pessoas, e Deus quer que nós venhamos ser também, profetas dele, pessoas que estão vivendo, a mensagem do profeta, porque um mensageiro, trouxe a palavra, pagou um preço muito alto, e essa palavra, o que mais me impressiona, sobre a vida do Williamarion Brana, é que, a Bíblia funcionava, na mão dele, eu não acredito, eu não, eu não posso crer, que eu sirvo esse mesmo Deus, e que esses sinais, não podem seguir a minha vida, os sinais, eles seguirão, aqueles que creem, e eu creio, e você crê, e com o Espírito Santo, dominando o nosso coração, dominando a nossa vida, ele nos colocará, em posições, corretas, nos colocará, em situações, que exaltarão, o nome do nosso Criador, esse é o desejo, vale dos ossos secos, ali, Ezequiel, sobre uma experiência, maravilhosa, uma experiência, sobrenatural, olha para você ver, o que Deus pode fazer, há alguma coisa, impossível para Deus, nada, é, impossível para Deus, sobre um vale, de ossos secos, ossos para todos os lados, situações, por todos os lados, ali estava, sem vida, a morte, pairava ali, e aparentemente, não tinha mais jeito, quando você achar, que não tem jeito, estou dizendo, para ti aqui hoje, Jesus Cristo dizendo, tem jeito, meu filho, para você tem jeito, para você tem jeito, eu te amo, eu te salvo, eu te seguro, pelas mãos, segura nas mãos dele, e vai andando, não anda longe não, não anda longe não, anda pertinho aqui, Senhor, estou aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, oh Pai, me ajuda, eis-me aqui, cuida do teu filhinho, Senhor, cuida do teu servo, e sobre essa situação, a qual foi, para um homem, algo impossível, Deus se tornou possível, e sobre aquele vale, de ossos secos, Ezequiel, um profeta, ungido de Deus, pode ter uma direção ali, uma palavra, meu irmão, que você precisa esta noite, você precisa de uma palavra, uma palavra edificada, uma palavra registrada, sobre a tua vida, dará a você, uma condição, um alinhamento espiritual, dará a você, uma provisão, uma palavra, você precisa de uma palavra, e o Espírito Santo, ele é a palavra, o Espírito Santo, é o consolador, então você não vai sair daqui triste, não vai sair daqui desanimado, você vai sair daqui, como um vencedor, porque na verdade, você é um vencedor, você é um guerreiro do Senhor, e me disse aqui, em Ezequiel 37,3, e me disse, filho do homem, ó, primeiro veio sobre mim, no versículo primeiro, a mão do Senhor, e ele me fez sair, no Espírito do Senhor, quando você estiver sendo usado, e esse dia pode ser hoje, no Espírito do Senhor, coisas maravilhosas, extraordinárias, acontecerão em sua vida, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, no versículo 3, e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Quando Deus te fazer uma pergunta, saiba, sabiamente, responder essa pergunta, Ezequiel disse, e eu disse, Senhor Deus, tu sabes, joga a pergunta para ele de novo, no versículo 5, assim diz o Senhor Deus, a estes ossos, eis que farei, entrar em vós, o Espírito, e vivereis, hoje a gente vive uma era, uma época, que a gente vive, vive como morto, vive sabendo de tantas promessas, de tantas bênçãos, de tantas maravilhas, e vive como morto, mas hoje está escrito aqui, está escrito, e dizendo para nós, ei que farei entrar, em vós, o Espírito, e vivereis, no versículo 7, então, profetizei, usa a sua boca, como instrumento, de bênção, na tua vida, o olhar, é a lâmpada, dos olhos, mas a boca, que profere o destino, que profere o caminho, usa a tua boca, para te favorecer, falando espiritualmente, então profetizei, como se me deu ordem, nós temos uma ordem de Deus, foi lido ali, um pouco atrás, que todos receberam ali, o Espírito Santo, para aquele tempo, no tempo da tarde, no tempo final, então nós temos uma palavra, então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, as coisas começaram a acontecer, e eis que fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram, nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o Espírito, e ele me disse, Deus disse ao profeta, Deus disse a você, fala a palavra, busca a palavra, viva a palavra, busque o Espírito Santo, e disse, e ele me disse, profetize, ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim, diz o Senhor, Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra, sobre estes mortos, para que vivam, que possamos ser, vivificados, e cheios do Espírito Santo, é o que Deus quer, de cada um de nós, e porei em vós, o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor, o que Deus fala para nós aqui, acredita, profetiza, usa a tua boca, para te abençoar, não para te amaldiçoar, controle, o teu Espírito, controle a tua alma, busque o Espírito Santo, incansavelmente, busque a ele, em rendição, com a vida, dedicada, determinada, se alguém conseguiu, se o nosso mensageiro, conseguiu, cruzar essa cortina, este véu, de incredulidade, que passa às vezes por mim, e por ti, se o nosso mensageiro, conseguiu, com a rendição, com a dedicação, nós também conseguiremos, se o nosso pastor, conseguiu, se a nossa igreja, conseguiu, nós também, nós somos a igreja de Cristo, e que nós possamos ser o que? Vasos de bênção, usados na mão do Senhor, para que essas coisas, pequenas, parem de rodear, e nos tirar, o centro de nos tirar, a visão perfeita, no Filho de Deus, é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, e que possamos buscar, esse Espírito Santo, incansavelmente, sobre, uma, experiência, a moda antiga, dedica, busca, ora, todos nós sabemos, quando nós dedicamos, nossas vidas, ao Senhor, Ele se aproxima de nós, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, é o que Deus quer de nós, Ele como um pai, Ele fica esperando, né, meu tia, esperando o filho chegar, lá em casa, eu tenho dois meninos pequenos, e o filho também, ele tem esse elo, tem essa intimidade pelo pai, esse anseio, pela presença do pai, e esses dias, o Abraão, minha esposa, me mandou uma foto, o menino, eu estava demorando um pouco, para chegar, ele olhando debaixo da porta, ali, esperando o pai chegar, e esse tem que ser o anseio, por nossas, de nossas vidas, pela presença do nosso pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, porque se estivermos cheios do Espírito Santo, essa cidade não nos segurará, coisas maravilhosas acontecerão aqui, porque nós somos testemunhas vivas, de um Deus vivo, nós somos testemunhas de um Deus que faz, de um Deus que é real, que é maravilhoso, que Ele quer que você se achegue a Ele, e busca, e pede, e Ele dará, aquele que pede, que Deus encha cada coração com o Espírito Santo, orem por mim, que eu estarei orando por vocês, que possamos estar, meus irmãos, vivendo em unidade, se nós estivermos unidos, em um só Espírito, em uma só fé, em um só coração, não vai ter problema diante de nós, pode ter circunstâncias, circunstâncias, mas o poder divino, se materializará em nós, quando tiver amor, nós temos que buscar isso, amor um pelo outro, buscar o que? O Espírito Santo, um sentimento de fidelidade, um pelo outro, um sentimento de amizade, um sentimento de colocarmos, no lugar do outro, eu ver o que está passando com o meu irmão, às vezes eu não posso resolver com palavras, mas eu posso resolver com oração, eu posso render os meus joelhos a Deus, interceder por Ele, porque isso é algo que move o coração de Deus, quando nós intercedemos uns pelos outros, que Jesus Cristo nos encha com o Espírito Santo, eu amo o Senhor Jesus Cristo de todo o coração, Ele é a minha porção, o inimigo tem feito frente diante de mim, querendo fazer com que às vezes eu venha recuar, mas aquele que começou a boa obra, Ele não larga no meio da estrada, Ele não larga no meio do caminho, e se Deus está nos testando, está nos provando, é porque Ele quer tirar algo de nós ali, que pode ajudar mais pessoas, sempre veja isso, Deus permite a nós, às vezes, que estamos trazendo aqui a palavra de Deus, passar por uma circunstância, por uma limitação, para quando chegar o momento, de uma provisão, de uma pessoa que precisa de uma palavra, que você possa ter essa palavra, de amor, de graça, de caridade, de bondade, porque se o Espírito Santo estiver em nós, o que nos segurar? O que nos segura? O que nos condena? Se o Espírito Santo estiver em nós, essas coisinhas da carne que nos injuriam, que nos tiram a paz, que nos tiram o foco, isso não terá poder sobre nós, e é o que Ele quer entregar, meu filho, busca o Espírito Santo, não está fácil, sem mim, meu filho, sem mim, o inimigo, ele só está esperando você baixar a guarda, ele só está esperando um passo, de vacilo teu, então, não pare na caminhada, não pare na caminhada, não pare na caminhada, o alvo é Jesus Cristo, não olhe para você, não olhe para as tuas capacidades, não olhe para aquilo que você possa fazer, quando você achar que você não merece, na verdade, você mesmo não merece, mas Ele vendo que você não merece, Ele te deu o presente, está aqui, meu filho, a eternidade é tua, então, vem e me segue, vem e rende a tua vida a mim, que o Senhor Jesus Cristo, possa completar as palavras, nos corações de cada um dos nossos irmãos, foi o que eu consegui trazer, que Deus complete, e encha a cada um, porque o desejo de nós, é ser testemunhas, de Jesus Cristo, cheios do Espírito Santo, com vindicação, do que Ele é, e do que Ele faz, amém, que Jesus Cristo, abençoe cada coração, e encha cada um, com a tua graça, bondade, e Espírito Santo, em nome de Jesus, vamos orar, vamos levantar, meus irmãos, agradecer a Deus, se temos um hino também, podemos louvar ao Senhor, se temos algum hino próprio, para o momento, louvado seja Deus, podemos cantar, não é meu Tiago, graças a Deus, graças a Deus, Deus continue abençoando, precioso irmão Isaac, então vamos cantar um cântico aqui, eu gostaria de louvar, vocês conhecem, é o 148, deste cantor maior, 148, quando você entrega, irmão Isaac, o seu coração a Cristo, então ele pode te encher, como você disse aqui, com o Espírito Santo, aqui diz esse hino, se você entregar, seu coração completamente, render-se completamente, então ele pode dar também, até transbordar o Espírito Santo, vamos louvar, feliz serás, amém, vamos louvar com nosso coração, nossa alma, feliz serás, em sol maior, graças a Deus, se em teu viver, existe o vazio, e se não podes cantar, com os que cantam, pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo, Cristo, isto transforma, as trevas, em plena luz, feliz serás, jamais verás, tua vida, enquanto se afinar, feliz serás, se ao Senhor, teu coração, teu coração, entregar, contemplo agora, as bênçãos de Cristo, quando em sorriso, tuas lágrimas, se livrar, se livrar, se livrar, e para sempre, guiará, os teus carinhos, e com amor, ao céu, te levará, feliz serás, feliz serás, jamais verás, tua vida, enquanto se vingar, feliz serás, se ao Senhor, teu coração, entregar, mais uma vez, o coro, vamos vê-los juntos, feliz serás, jamais verás, jamais verás, jamais verás, jamais verás, se tornar, feliz serás, se ao Senhor, teu coração, entregar, teu coração, entregar, o lado seja o nome do Senhor, entregamos, nos rendamos, cada dia mais, ao nosso Senhor Jesus Cristo, então vamos orar como Isaac, para nós encerrarmos, Glória a Deus, os irmãos puderam ensolar, para nós, louvado seja Deus, veio a mim aqui, um sentimento, de buscarmos, a Deus em oração, neste momento, como os irmãos, estavam ali, em Jerusalém, perseverando na oração, se tem alguém, que precisa, do Espírito Santo, que possa se achegar, aqui, ao altar de Deus, e dedicar, uma oração sincera, e dedicar, uma oração, ao nosso Criador, que pode te entregar, o Espírito Santo, que é o consolo, que é o conforto, que é a vida, que é em nós, querido Deus, e amadíssimo, Pai Celestial, rendemos, graças a Ti, ó Deus, porque Tu és, maravilhoso, que Tu és, soberano, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, estamos aqui, Senhor, sobre uma condição, sobre a Tua Palavra, buscando ao Senhor, em Espírito, em verdade, ó Deus, sabendo que o Teu Consolador, ó Pai, é o Espírito Santo, ó Deus, sabendo que o Senhor dará, a todo aquele que pede, a todo aquele que busca, o Senhor dará, o Teu Espírito Santo, e nós estamos vivendo, ó Pai, em momento de combate, em momento de guerra, em qual nós precisamos, ó Pai, do Teu Espírito Santo, em nossos corações, aquecendo a nossa alma, ó Pai, protegendo os nossos sentimentos, ó Deus, preparando a nós para a batalha, e é o que eu Te peço, ó Deus, eleve essa igreja, ao nível de fé mais alto, Senhor, e derrama sobre nós, o Teu Espírito Santo, Jesus, ó, aleluia, glória a Deus, quando o Senhor estava, quando os discípulos estavam ali, Senhor, orando, buscando, ó Deus, o Senhor pairou sobre aquele lugar, Senhor, e que o Senhor venha pairar, sobre cada coração, ó Deus, e dar a cada um, aquilo que precisa, aquilo que venho buscar, dê a alegria, dê a felicidade, dê a graça, dê a convicção, dê a bondade, que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo é santo, que Jesus Cristo é maravilhoso, dê a nós o Teu Espírito Santo, ó Deus, porque sem o Teu Espírito Santo, ó Pai, é causa perdida, é causa perdida, lutar sem o Teu Espírito Santo, Jesus, com o Teu Espírito Santo em nós, ó Pai, nós venceremos o diabo, nós venceremos a Satanás, ó Deus, e pisaremos a cabeça da serpente, porque nós somos a noiva, escolhida, predestinada, por Jesus Cristo, abençoe cada um dos meus irmãos, ó Pai, o Senhor guarde e proteja cada coração, entregando a eles a Tua bênção, entregando a eles a Tua paz, a paz que o mundo não pode dar, o Senhor pode dar, o Senhor é a paz, que nós almejamos, que nós precisamos, que nós queremos, que seja, ó Pai, uma semana de vitória, que seja uma semana abençoada, que o Senhor seja, ó Pai, onde, que o Senhor esteja, onde colocarmos as plantas dos nossos pés, porque é promessa do Senhor para nós, abençoe cada casal aqui representado, abençoe cada família aqui representada, abençoe cada criança, ó Jesus, porque está escrito, ó Pai, que os jovens, ó Deus, que os homens, que os casais, que as mulheres, que nós seríamos, que todos seriam cheios do Espírito Santo, ó Pai, ó Deus, que o Teu Espírito Santo está no nosso meio, ó Deus, nós queremos fazer de tudo, para preservar a Tua presença, dê a nós, ó Pai, cada dia, mais intimidade com o Senhor, mais ousadia e coragem na Tua palavra, é o que eu te peço, te agradeço por este culto, por cada um dos meus irmãos, eu amo a todos eles, Jesus, e o Senhor ama a cada um deles, Senhor, dê a eles, ó Deus, uma porção, ó Deus, recalcada, uma porção sobre medida, uma porção recompensada, uma porção a mais do Teu Espírito Santo, ó Deus, dando provisão, ó Deus, para aquele que precisa de provisão financeira, que o Senhor seja essa provisão, para aquele que precisa de paz dentro de casa, paz familiar, que o Senhor seja a paz que esse irmão precisa, que essa irmã precisa, que o Senhor seja o ágamo, Senhor, que o Senhor seja, ó Deus, o sentimento mais puro e verdadeiro dentro de nós, e que nunca venhamos esquecer, ó Deus, que nós somos escolhidos, que nós somos do Senhor, nós temos dono, e o nosso dono é zeloso, e o nosso dono protege e cuida de nós, em nome de Jesus, obrigado a Deus, por cada pessoa aqui presente, o Senhor nos dê, Senhor, a vitória, guardando a nossa noite, protegendo a nós, livrando a Deus, a nós de todos os ímpetos, de todos os laços, de todos os dados, inflamados de Satanás, meu Deus, o Senhor é Jeovagire, o Deus que provê-se, o Senhor é a providência, para cada um, Senhor, o Senhor conhece a dificuldade dessa esposa, com este marido, o Senhor conhece a dificuldade, ó Deus, deste filho, o Senhor conhece a dificuldade desse jovem, o Senhor conhece a dificuldade dessa irmã, o Senhor conhece a dificuldade do visitante, do que está aqui, Senhor, já há mais tempo, ó Deus, que possamos sentir, ó Deus, a cada dia mais, que o Senhor está no nosso meio, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, oramos, te agradecemos pelo culto, abençoado, ó Deus, a qual o Senhor nos deu, Senhor, complete, a tua boa obra, dentro de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, estamos despedidos, para a honra, e glória, do nosso Deus, em nome de Jesus, e aquele que precisa de saúde também, Senhor, o Senhor é a saúde, para aquele que precisa de saúde, para aquele que tem problema, na coluna, para aquele que tem problema, respiratório, para aquele que tem problema, de circulação, para aquele que tem problema, Senhor, na audição, na visão, Senhor, é a solução, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu repreendo Satanás, da vida das minhas irmãs, da vida dos meus irmãos, de nossas famílias, eu repreendo, espírito de divórcio, eu repreendo, espírito de infâmia, espírito, ó Deus, de delinquência, eu repreendo, pelo poder que está no sangue de Jesus, nós somos livres, nós somos livres, nós somos livres, porque o Senhor, conquistou para nós, a liberdade, eu te amo, de todo o coração, e obrigado, Pai, fica conosco, nosso amado, e bom Jesus, glória a Deus, que Deus abençoe os irmãos, assentem, ordem, espírito, estão despedidos, e aos visitantes, fiquem sabendo, que este é um lugar, a qual você pode vir, esta é a casa do teu Pai, Jesus Cristo, sinta-se bem, e confortável neste lugar, em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Amém.